Música Música Olá amigos, estamos trazendo para vocês A atualização do Baile Pronto 4 Você já conhece o Baile Pronto 4 As músicas, você que já acompanha o nosso canal Nós temos o Baile Pronto 4 E agora a gente fez uma atualização desse Baile Pronto 4 Eu nem vou refazer o vídeo Porque na verdade foi feito recentemente E as músicas são as mesmas Porém o que mudou do Baile Pronto que a gente tinha feito para esse É que agora nós temos no formato Karaokê Antes nós tínhamos no formato MIDI e formato MP3 E agora a gente tem ela no formato Karaokê também Em formato Karaokê você pode rodar no computador E aparece na tela do computador a letra Então você que não tem um teclado ainda para tocar E quer tocar no notebook, no computador Fica muito show A letra aparece aí na tela Fica bem bacana, bem legal E essa pasta ela vem com 30 seleções emendadas de 3 em 3 Tudo emendado Tudo com letra, formato MIDI Para você rodar no teclado Com a letra que aparece na tela Tudo com a mesma bateria Mesmo contrabaixo Tudo num padrão Com a equalização toda igual Nós temos além desse Baile Pronto que a gente está fazendo A gente tem o Baile Pronto 1, 2, 3 E agora temos o 4 também Então você pode entrar em contato com a gente Para adquirir esse ou talvez um outro A gente pode te mandar a lista Com todos os nomes das músicas para você escolher Mas esse vídeo é justamente para a gente mostrar para vocês Essa nova mudança que a gente fez no Baile Pronto 4 Que agora temos em Karaokê também Fica bem bacana aí para você cantar Vendo a letra na tela, ok? Então assistam agora a demonstração De algumas músicas que tem nesse pacote Que está muito bacana Música Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E para você E para você E para você Já falei que eu resisto a você E nós dois não podemos brigar Toda noite quando eu chego em casa Você briga e não deixe eu te amar Toda noite quando eu chego em casa Onde anda minha namorada? Deve estar nos braços de alguém Eu estou mais apaixonado Nunca mais gostei de ninguém Onde anda minha namorada? Quem será que ganhou seus carinhos? Deve estar bem acompanhado E eu aqui continuo sozinho Eu estou mais apaixonado Eu estou mais apaixonado Eu estou mais apaixonado Bebereda me acomodo Sente um baile e sinto o cheiro Sacudo pó da mangueira Lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho A estampa de um campeão campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar decolatada Campeio à volta do morro E um par de esporte do morro E um par de esporte do morro Eu tô mais apaixonado com a página Ιor da mangueira Lá no açude da mangueira E um甲انato já vai acontecer em casa Música 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 Chora uma gaita no fantango de galpão E a gauchada no embalo de um vaneirão E a gauchada no balo de um vaneirão Chora uma gaita no fantango de galpão Música 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 Eu esta noite sonhei tanto com você Dormi na rua quase não pude dormir Queria tanto ter você comigo agora Quanta saudade não dá mais pra resistir Queria tanto ter você comigo agora Quanta saudade não dá mais pra resistir Meu coração só quer você Por mais que eu perdi eu não consigo te esquecer Não posso mais Música Música Tudo vai mudar em mim Música 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 Foi no parque que eu te encontrei Foi dançando que eu te conheci Te amando até hoje eu estou Só porque nunca mais te esqueci Música Música Música